Cláudio, você mais uma vez completando a prova e sempre agradecendo, fazendo uma homenagem especial. Você pode falar um pouco sobre isso. A Série LN News, é Nilson? Bom dia a todos os ouvintes da Série LN News. A cada ano de passe é mais difícil para mim, mas eu tive um chamado para fazer o que eu faço. Não é à toa o que eu faço, eu tive um chamado para fazer o que eu faço. Eu estou com 49 anos, praticamente, faço agora em julho. E eu tenho que trabalhar e tenho que treinar. E não é fácil completar a prova de 10 quilômetros, parece fácil, mas não é. Mas não é impossível, para ele não é impossível. Eu vou continuar até onde ele me levar. Não vou desistir. Já tenho em mãos os cinco primeiros...